A região noroeste de Goiânia ganhou um centro de atenção psicossocial. O repórter Giovanni Azara acompanhou a inauguração. Veja. A unidade inaugurada oficialmente hoje, CAPS Noroeste, vai funcionar 24 horas. Além de atendimento para transtornos psicológicos, serão oferecidos tratamentos para os vícios em álcool e drogas. Só de pensar na possibilidade que uma pessoa com transtorno mental, além disso, ela seja também usuária de droga ou uma pessoa usuária de droga, usuária de álcool e que se sente desassistida ou em condição frágil, num fim de semana, num período noturno, ela não teria para onde ir. A partir dessa inauguração aqui de hoje, dessa unidade, ela tem esse local que vai acolhê-la muito bem, com alta qualidade. Aqui, as pessoas serão assistidas por uma equipe multidisciplinar, que conta com profissionais da saúde e assistentes sociais. O objetivo é promover, além do tratamento psicológico, a inserção social. A unidade conta ainda com 14 leitos para receber os usuários. A rede de atenção social, que foi de atenção psicossocial, que é a RAPS, que foi pensada pelo Ministério da Saúde, muito bem pensada, foi no sentido de dar oportunidade às pessoas com transtorno mental de qualquer natureza a uma convivência, a um trânsito livre, a andarem livremente pela cidade, pela comunidade, serem inseridas em processos de trabalho. Com a unidade inaugurada hoje, Goiânia chega a um número de 10 CAPS, além de pronto-socorro e atendimento psiquiátrico ambulatorial. Então, vamos lá.